Você vai ver Você vai implorar me pedir pra voltar Eu vou dizer, dessa vez não vai dar Eu vou gostar de você, de carinho, amor pra valer De tanto amor, mas você queria só prazer Você arrombou E brincou com as coisas macias que fiz Quando tentei Com você ser feliz Ela é tão fortinhozão Que prendiu o meu coração Você matou a ilusão Libertou o meu coração Hoje você que vai ter de chorar Você vai ver Você vai ver Você vai implorar me pedir pra voltar Eu vou dizer, dessa vez só vai dar Eu vou gostar de você, de carinho, amor pra valer De tanto amor, mas você Queria só prazer Você zombou Me brincou Hoje você que vai ter de chorar Você vai ver Eu vou ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir